São Jorge é guerreiro, guerreiro há de ser, todo mal nesse terreiro, ou com a de vencer. São Jorge é guerreiro, guerreiro há de ser, todo mal nesse terreiro, ou com a de vencer. Mas olha meu São Jorge, venha nos ajudar, todo mal nesse terreiro, leva pras ondas do mar. Mas olha meu São Jorge, venha nos ajudar, todo mal nesse terreiro, leva pras ondas do mar. São Jorge é guerreiro, guerreiro há de ser, todo mal nesse terreiro, ou com a de vencer. São Jorge é guerreiro, guerreiro há de ser, todo mal nesse terreiro, ou com a de vencer. Mas olha meu São Jorge, venha nos ajudar, todo mal nesse terreiro, leva pras ondas do mar. Mas olha meu São Jorge, venha nos ajudar, todo mal nesse terreiro, leva pras ondas do mar. É com a de vencer. Achei! 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 Achei!